Lógico, muito mais que um aeroporto, símbolo de uma nova China. Definitivamente, um país em movimento. Pouco, então. E você sabe, tem mais Bom Dia Brasil na internet. Desde lá como está a nossa cobertura olímpica, fotos e vídeos exclusivos no seguinte endereço. Anote aí, g1.com.br barra Bom Dia Brasil. Amanhã, mais uma reportagem especial. Vamos ao Japão conhecer os cientistas que levam os atletas mais longe do laboratório onde a paciência oriental e a alta tecnologia andam e correm juntas. E ainda, o que o ovo tem a ver com as Olimpíadas? E assim nós encerramos esta edição do Concebra. Outra edição nações do Acelerar no Jornal hoje. Começa a volta depois de todos. Até aí. Bom dia. Uma ótima terça-feira para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Bom Dia Brasil. Oferecimento Status Baby. Mudanças para o Brasil é como a Status Baby. Video show. Alô galera da Globo Internacional. Não. Chuta para o vovô ver. Ita, chuta. Fala aí vovô. Ei vovô. Vai descobrir os segredos de tudo o que acontece por trás das câmeras. E ficar por dentro do que vem por aí. Fala com eles. E tem ainda o videogame. Fala. Galera que dá um show no seu vídeo. Isso. Fala aí vovô. Eu quero sair daqui logo vovô. Fala aí vovô. Fala aí vovô. Fala aí vovô. Ops. Ops. Olha eu tô muito agitada. Eu não vejo a hora de sair daqui. Fala aí vovô. Fala aí vovô. Fala aí vovô. Montou uma armadilha para ficar com os homens, mas quem caiu nela foi a cuca.